Provedoria dos Direitos Humanos na Justiça, PDHZ, lança o livro manual Direitos Humanos que é o formador Cira, ou seja a formação do Membro Polícia Nacional Timor-Leste. Lançamento do livro manual Direitos Humanos na edifício PDHZ que colhe dele sexta-feira de semana. Provedora Zezunha Maria Ferreira Gomes Hateteng, fulano Idane Procuradoria Direitos Humanos na Justiça, se hala formação do Membro PNTLE, a Moto Clima Nulu, e a município Lauten, e a loros anulores em Waluk, a loros anulores em Rua, a loros anulores em Lima, a loros anulores em Sia, e a fulano outubro dinam Idane. O que é o formação do Membro PNTLE? O que é o formação do Membro PNTLE? O que é o município Lauten? O que é o município Lauten? A informação é ligar o direito de direitos humanos, que lhe o para a introdução contra direitos humanos, que na APTL liga de direitos humanos, direitos humanos se vê que ligam o polícia, se trata de uma atuação, elas são buscas, cargos, defensão, direitos humanos vão em vulneráveis iras, sem discriminação, elas são mordos e o único que tem, devem informação ou que lhe o para a introdução durante o livro. Entretanto, comandante Zeral P. Entel Faustino da Costa até tem livro manualmente importante onde atualiza manual formação. O lançamento importante também é que o manualmente precisa atualiza, atualiza. Agora, o manualmente durante o uso de direitos humanos, eu acho que a gente tem que ler as leis e as regras de direitos, socializa, ano, se faz um momento, nós já conseguimos empatrar todos os membros, aqui, para nós, quando ele, ele já participa de prescrição, se formassem desse programa, se formassem a formação, se formassem a continuação, nós temos que fazer uma acordo de 2014, que foi uma tinta para a gente. Acordo entre PDAZ e PNTL, uma formação com direitos humanos, só o que era se atingir na região rua San Lurexin Had, tot in a ne. Reportagem Chindi Suárez, Televisão Timor Post.